Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Estou preso no quarto com grades de aço Estão me dizendo que matei por amor Não lembro o que fiz, ninguém eu matei Meu nome eu não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada que fosse errado Não sou culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Mas é o dia do meu julgamento Mas é o dia do meu julgamento Amém... Mas é o dia do meu julgamento